Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Coquimbo Challenger. Eate Falos, Puccinelli permanece sem deixar cair uma frase nas oitavas de final do Challenger em Coquimbo, Gustavo Eide foi derrotado em dois sets por Facundo Juarez. Sem abrir mão de jogos parciais na competição, o argentino avançou no torneio a marcar 7 a 5 e 6 a 3 em 1 hora e 37 minutos. O primeiro sete, foi marcado por um grande número de quebras, chegando a um total de 7 a 5 seguidos no primeiro jogo da parte ao placar de 5 a 5, o brasileiro não conseguiu confirmar o saque novamente, e viu o adversário com 7 sem perder chances. 5 de vantagem, 11 breac points no primeiro sete e conseguiu salvar 7. Sem dar mais chances a Eide, e quebrando o brasileiro no quinto e último game, Juarez fez 6 a 3 no segundo sete e decidiu a partida, e por 6-2, 7-6 ele ultrapassou Francisco Comezana, para vencer os últimos quatro jogos do primeiro sete, vencendo Puccinelli por 6-2 em 35 minutos. Comezana começou muito fraco, vencendo apenas 29% dos pontos no primeiro saque e no segundo 20% dos pontos, resultando em apenas 5 de seu próprio saque e o segundo sete foi mais dramático. Depois de três quebras consecutivas desde o quarto game, duas a favor do brasileiro, Puccinelli só conseguiu levar, para sacar para fazer o 5 a 3. Sem confirmar o saque, a parcial foi decidida no Tibreac. Fazendo uma mini pausa e arriscando 3, Mateus terminou o jogo crucial por 7 a 3 e decidiu a partida. Me formei em 2019 em jornalismo pela faixa, Faculdade do Rio de Janeiro. Depois de cursos mal sucedidos, me encontrei no jornalismo, e decidi estudar com o objetivo de jogar tênis. Estagiei na CNN durante as Olimpíadas do Rio, já escrevi sobre o esporte em sites afiliados, e não me imagino fazendo outra coisa. Tchau. Tchau.